Olá pessoal, bom dia, tudo bem? É o nosso Taropa Rural que está no ar a partir de agora com muitas notícias importantes para o seu dia a dia e com ela a chuva que veio, né? Não foi lá aquelas grande coisa, mas chegou e já refrescou, apagou o pão em algumas regiões, quem sabe até dá para começar a plantar a soja. Mas este vai ser um dos assuntos que nós vamos tratar hoje no programa, tem outros, vamos falar também sobre trigo mais rentável para a indústria, uma genética adequada que afeta diretamente os resultados. Água no feijão, preço do alimento está pesando no bolso dos brasileiros. Morangos, família de Cascavel aposta na produção de fruta como fonte de renda. Venda de máquinas agrícolas no Paraná está aquecida e o Oeste vive um dos melhores momentos da história. E tem dúvida de telespectador, o Hector quer saber como combater essa lagarta que está destruindo as mudas de Maracujá. É agora, no Taropa Rural. Esses dias teve em Cascavel o show rural do trigo, né? Infatizando principalmente a cultura de inverno, então. Nossa equipe esteve lá, você viu aqui no programa no domingo passado, mas nós vamos trazer mais novidades sobre o trigo e a genética. Por que isso é importante para aumentar a produtividade? E por aqui são pelo menos 23 variedades de trigo sendo apresentadas ao produtor rural, que busca também mais conhecimento em todas essas áreas. Por isso eu vou conversar agora com o Johnny, que é supervisor comercial desta empresa, que trouxe, inclusive, nesse espaço onde a gente está agora, uma variedade que é específica para a área industrial. O que tem de diferente nessa variedade e como isso auxilia aquela produção ao resultado mesmo, Johnny? Tá certo. Aqui nós temos uma cultivar que estará disponível no primeiro ano comercial a partir do ano que vem para o triticultor, que se chama Tebil Astro. É uma cultivar filho de Tebil Toruque, que todo mundo já conhece pelo terceiro ano consecutivo a cultivar mais semeada do país. E Tebil Astro trouxe alguns ganhos para o produtor, como ciclo superprecoce, antecipando a sua colheita, encaixando em diferentes demandas dentro da sua propriedade, com melhor segurança para as principais doenças da cultura, facilitando o seu manejo, mas também não deixou de agregar em qualidade industrial. Porém, o astro é um trigo melhorador, com elevada força de glúten, então isso vai agregar muito para a indústria, vai melhorar a força dos silos e vai conseguir fazer uma melhor panificação, um melhor uso dessa farinha depois, quando chegar para a indústria e o consumidor final. O astro possui um elevado potencial produtivo, aliado a um alto nível de resistência à germinação na espiga e também alto nível de resistência ao acamamento. É uma cultivar de ciclo superprecoce, bastante completa em termos de segurança de sanidade, rendimento e qualidade industrial. O trigo fechou a semana em Cascavel a R$ 65,00 a saca, R$ 63,00 em Toledo e R$ 64,25 em Cornélio Procópio. A soja, R$ 125,00 em Cascavel, R$ 126,40 em Guarapuava e R$ 126,00 em Pato Branco. O milho em Cascavel e em Toledo, R$ 50,50. R$ 51,00 em Paranavaí. O prato principal do brasileiro, o arroz com feijão, está mais caro, né? Está salgado. Sabe por que está acontecendo? Estiagem aqui no Paraná e bastante chuva nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Este é um dos fatores desta alta de preço dos produtos. A dona Rejane faz almoço todo dia e não pode faltar o arroz com feijão. O problema é que a comida tem ficado salgada demais. Antes a gente comprava uns dois, três pacotes de feijão, agora é um e olha lá ainda, né? Para garantir no almoço. Ela conta que compensa o preço colocando mais água e até farinha na panela. Mistura um pouquinho de farinha de rosca para engrossar o caldo e amasso. Daí o caldo fica bem grosso, né? E tempero com bastante alho, cebola. O preço subiu por vários fatores. Pouca chuva no Paraná, chuva de sobra em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, com incidência de tornados. E a pandemia, que aumentou o consumo. Resultado, menos oferta do produto e preços nas alturas. O feijão preto é o que teve a maior alta. Só aqui em Curitiba, o produto subiu 55% até o final de agosto, em relação ao mesmo período do ano passado. E o problema é que os preços só devem baixar no ano que vem. Já o feijão carioca, aos poucos, vai ficando mais barato. Isso porque em alguns estados, como Goiás, Minas Gerais, Bahia e São Paulo, a colheita já está ocorrendo. Agora começou uma safra em vários estados aí, como São Paulo, Minas, Goiás, Bahia. Então ele tem uma tendenciazinha de dar uma caída nos preços. Mas o preto é inevitável. Ou é aqui, ou é importado. E não está tendo condições de suprir essa diferença aí não, de falta de produto no mercado. Para a dona Darcy, o jeito é variar o cardápio. Não dá para fazer todo dia feijão e arroz. Eu lá em casa passo só três vezes por semana. E os outros dias eu diversifico com batata, macarrão, macarronada. Feijoada já era, que sábados, quando é frio, sempre fazia feijoada. Vimos aí que o arroz também está bem salgado, né? E o Rio Grande do Sul, que é o principal produtor desse produto no Brasil, prepara-se para plantar a próxima safra. Há pouco estoque de arroz da última safra. E no Rio Grande do Sul, responsável por 70% da produção brasileira, a época é de preparar a terra. O plantio começa até o fim deste mês. O período de entre safra é um dos fatores que faz o preço assustar consumidores, como a Mari. Está ficando salgado. Está ficando bem salgado a alimentação, que é o básico, né? É o que todo mundo precisa, né? A importação do grão diminuiu e a área plantada de arroz no Brasil também. Na outra ponta, a demanda aumentou. O auxílio emergencial impulsionou a venda de alimentos da cesta básica. Resultado? As indústrias estão pagando, em média, R$ 80 por uma saca de 50 quilos. R$ 30 a mais que em janeiro. A valorização do dólar frente ao real tornou o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional e aumentou as exportações para outros países. Se, por um lado, o produtor tem lucrado mais com a venda, no outro, ele tem mais despesas com a plantação. Nos últimos anos, o custo de produção aumentou, já que boa parte dos insumos é importada. Este produtor de arroz de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, afirma que quase todos os custos aumentaram. O adubo aumentou mais de 50%. O óleo diesel aumentou três vezes, não estava pagando, há dois anos atrás. A oreia também. E o preço do arroz, se ele não ficar no patamar que está hoje, para cima, não tem como nós conseguir vencer o nosso pranjil, o nosso chegar no final da lavoura. Enquanto isso, pelos corredores dos mercados, não tem outra saída, além de pesquisar as melhores promoções. Eu pesquiso, procuro o preço. Está salgado, está pesando no orçamento? Está, bastante, bastante. Falar de qualidade e sabor é o mesmo que falar dos produtos da Cevalli, de dar água na boca. E eu recomendo para você, sabe por quê? Quando a gente vai no supermercado em busca de alimentos com qualidade e procedência, você vai se deparar com a família toda dos sabores da Cevalli. Não tem como resistir. São cortes de frango e de peixe para a sua família sair da rotina com praticidade e variedade. Dá água na boca só de falar. Imagina então saborear. São mais de 23 mil associados e 11 mil funcionários comprometidos em produzir e distribuir para o Brasil e para o mundo os melhores produtos. Tem que ser Cevalli, né minha gente? Eu conheço, eu aprovo e eu recomendo para você e para toda a sua família. Que Cevalli você merece. Pausa agora para a gente tomar uma água? Sim, daqui a pouco nós vamos voltar com o Taroba Rural e uma notícia muito bacana. O setor de máquinas agrícolas que está muito bem. Nunca na história, né? As coisas estiveram tão bem na agricultura. Os detalhes daqui a pouco. Música Música